...das organizações internacionais. Ok, thank you. Agradeço ao doutor Paulo Vecchia pela exposição. E agora ouviremos o doutor Mário Leite Pereira Filho, doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Bom dia, senhor ministro de Estofoli. Bom dia, senhor procurador Mário Guizzi. Bom dia, secretária Carmen de Souza. Senhoras e senhores, A minha apresentação vai ser feita a respeito das técnicas de redução de emissão de campo magnético de linhas e transmissão de alta tensão. Para nos ajudar aí no coisa, vou falar um pouco sobre o objetivo dessa minha apresentação, especificamente quais são os seus limites, a situação atual que essa linha, quando foi iniciado esse estudo, as questões de aumento de largura de faixa, como que isso repercute, aumento de altura da linha aérea, feitos de compactação e sequência de fase, compensação, que é uma técnica que também reduz campo, o enterramento dessa linha, tornando-a linha subterrânea, e o uso de blindagens. E uma conclusão breve sobre isso. O assunto é muito extenso, as combinações de carga dessa linha são muito grandes, então, vocês vão me permitir uma certa concisão na apresentação para poder dar conta do tempo que nós temos disponível. No ponto de vista de objetivo desse trabalho, ele está especificamente a um projeto básico, no sentido de definir as linhas gerais que devem ser feitas, para poder atingir o critério de campo magnético menor do que um microtesla, para a linha aérea, no caso, a um metro e meio de altura, e no caso da linha subterrânea, já o nível do solo, porque o campo vem de baixo e expõe mais as pessoas. E também deve ser em qualquer condição de carga, em qualquer posição da faixa de servidão, e preservando a potência transmitida na linha atual, que é para não prejudicar a transmissão de energia elétrica. Esse estudo é específico para a linha de transmissão aérea peritua-bandeirantes 1, 2, 3 e 4, da S-Eletropaula, e é baseado no estudo feito a pedido de Eletropaula em meados de 2007. Ele foi atualizado e modificado para essa apresentação. Os cenários considerados são uma linha aérea, com e sem compensação, e uma linha subterrânea, com e sem blindagem adicionais. Essa é a situação original onde esse estudo foi feito. Nós temos aqui o que é chamado da faixa de passagem, tem 10 metros de largura. A fase mais baixa desse primeiro conjunto de linhas no duplo circuito vertical, que a gente chama, então, a 8 metros de altura, e um outro conjunto de um circuito mais elevado, a cerca de 15 metros de altura. Aí estão todas as dimensões básicas que são consideradas no projeto. Faixa de servidão é o conceito de uma caixa vertical que se estende nesse limite de 10 metros, que nós vemos, onde tem uma das torres a 2,5 metros da faixa da esquerda, e a outra torre a 2,5 metros da faixa da direita. Aqui é uma visualização de qual é a região, numa condição normal de operação dessa linha, com as condições de carga especificadas pelo Estopal, é uma linha que está operando atualmente em 88 kilovolts, e o projeto nominal dela é de 780 amperes por fase, por condutor. Essa figura que vocês veem, no interior dessa figura, que é um pouco void por causa do formato da linha, nós temos campo maior do que um microtesla. Fora dessa figura, nós temos campo menor do que um microtesla. Então, se nós queremos qual é a região de campo menor, que é uma microtesla que lhe oferece, a gente deve procurar envoltória externa em todas as condições de carga. Então, aí a gente estaria com distâncias à borda da faixa, variando desde cerca de 37 metros, mais ou menos, à esquerda, e até, muito parecido, 37 metros também do lado direito. Esse cálculo foi feito para a linha na posição atual. Então, se eu quiser saber quanto está o campo na superfície, basta eu ver ali na coordenada da esquerda, onde tem o zero. Ali mostra mais ou menos qual seria o campo ao nível do solo. E é um metro e meio e assim vai. Esse trabalho busca verificar o que pode ser feito para tornar essa figura aceitável de colocar o microtesla dentro da faixa, em qualquer posição, em qualquer condição de carga. Bem, para a gente visualizar um pouco melhor, esse aqui é um perfil que a gente chama de transversal, se você andar pela faixa, a um metro e meio de altura, quais são os valores de campo que a gente iria encontrar? Aquelas duas linhas verticais mais centrais são a borda da faixa, como ela é hoje, cinco metros em relação ao centro da linha. Então, nós podemos ver que a gente pode ter campos na borda da faixa, variando desde, vamos pegar o valor mais alto possível, em torno de 10 microtesla para a linha vermelha, que é a condição de carga de 100% e zero em um circuito, até cerca de 15 microtesla no outro, e alguns valores mais elevados na outra linha também. Então, nós estamos falando em reduções de campo da ordem de 20 vezes até mais, quase 25 vezes de amplitude. Então, isso é uma redução muito importante e apresenta grande dificuldade à técnica de execução. No caso da rede aérea, o que nós podemos fazer, basicamente? A gente pode elevar a altura da linha, distanciando, portanto, a fonte, que são os cabos das pessoas, podemos alargar as faixas, novamente, distanciando as pessoas da faixa, compactar o perfil, que é, na prática, aproximar cada vez mais as fases, ou colocar a cava com pensadores. A questão de compactar o perfil é interessante. Se você tiver um circuito de fase perfeitamente equilibrado, e eu tiver um condutor central, fazer um tubo externo e colocar por fora desse condutor central, depois mais outro tubo externo e colocar o terceiro condutor, um dentro do outro, o campo magnético externo é zero, não importa que valor de corrente que se tenha. Aí você pode pensar, poxa, por que não fazemos isso? Porque é inviável se executar isso em uma linha de transmissão. Isso requer isolamentos, há isolamento, ele é isolante elétrico, ele também é isolante térmico, o condutor esquenta muito. Eu tenho que separar depois dessas fases para levar ao transformador e aos disjuntores. Então, isso provoca distorções de campo elétrico, que perfura o isolante. É um complicador terrível. Não existe tal linha de transmissão no mundo. Então, por isso que quanto mais próximo a gente chega a um condutor do outro, menor o campo magnético à distância. No caso da linha enterrada, a gente pode novamente aumentar a profundidade de instalação, arranjar os circuitos, que é uma combinação de circuitos em que fôlego, em paralelo, tem uma série de combinações possíveis, colocar a blindagem dos cabos que ficam no próprio condutor aberta, ou em curto, ou transpostas, como é chamado na área, adicionar uma blindagem externa de material condutor, ou uma blindagem externa de material ferromagnético, que nos auxilia a manipular e a confinar esse campo magnético. Vamos a cada uma das soluções. No caso da rede aérea, para aumentar a altura da linha, nesse gráfico aqui, vocês estão vendo todas as condições de carga possíveis. Eu tenho quatro circuitos. Esse circuito, sem condição normal de operação, a linha inteira carrega uma carga que é distribuída meio a meio em cada par de circuitos. Então, o circuito 1, 2, 50%, cada um, circuito 3, 4, 50% cada um. É a condição equilibrada da linha. Na hora que eu tenho alguma manutenção, algum problema em algum dos circuitos, eu tenho que transferir toda a carga para uma da outra linha remanescente. Senão eu desligo a linha inteira e eles criam um sério problema de estabilidade no sistema. Daí, essas são todas as combinações possíveis de carga. São muitas. Por isso que não dá para colocar em todos os gráficos. Mas aí vocês podem ver o seguinte, que para poder ter o campo de um microtésio ali no eixo esquerdo, você precisa ter aproximadamente uma altura em relação ao solo da hora de 35 metros com essa configuração. Como, na prática, a gente está calculando ao metro e meio de altura, isso significa elevar a fase mais baixa a 36,5 metros de altura, se você fosse trabalhar unicamente com o princípio de elevação de altura da linha. A compactação em sequência de fase, a compactação segue esse princípio que eu falei, a sequência, você pode meio que, escrutifazes, se você colocar, por exemplo, três condutores simétricos no triângulo e calcular o campo no meio, ele é zero. Mas, quando você se afasta, ele muda, ele não é mais zero, mas ele cai com uma certa velocidade. Então, a gente tenta mexer com essa sequência de fases. A compactação é limitada pela distância entre fases que você pode ter, devido a restrições de balanço de cabo, um cabo tocar no outro, bater na vizinhança, nas casas conchidas do lado. Então, tudo isso limita, e essa torre, essa linha, pelo que eu saiba, já está nos limites de compactação que é necessário para essa classe de isolação, que é de 138 KV, que é a ANEL, exige. E, no caso da sequência de fases, eu imagino esse o princípio. Se você tiver duas fases iguais na parte de cima e as duas fases diferentes trocadas nas fases mais baixas, isso reduz o campo no nível do solo. Então, isso é uma técnica comum e já é utilizada rotineiramente nas linhas, porque os projetistas já estão preocupados nessa questão de campo magnético. Para a gente ver, em termos de resultados, se eu fizer uma combinação muito interessante da fase dos três circuitos de baixo, essa linha azul no meio, eu vou ter a menor região com campo mais alto do que o microtésio. Isso cai mais ou menos para 15 metros de distância da faixa de cada lado. Porém, toda vez que eu tiver qualquer um dos outros circuitos desligados ou algum desequilíbrio importante de carga, isso volta de novo para ficar bastante elevado. Então, ela só é eficiente se a linha fosse perfeitamente equilibrada, o que é uma condição difícil de operar na operação normal e que, de vez em quando, ela é totalmente mudada por causa da operação que a gente chama de contingência. Os cabos de compensadores, ele funciona basicamente no princípio. Você coloca uma espécie de laço, um loop, um laço de cabo, e ele pode ser ativo ou passivo. Passivo, o próprio campo magnético gerado pela linha cria uma corrente que circula pelo cabo do compensador e esse campo gerado pela corrente induzida reduz o campo magnético original. Isso só é eficiente, em geral, nos circuitos bifásicos em regiões muito pequenas. Para a região trifásica, a gente tem um conveniente ainda que são criados campos girantes, que eles giram espacialmente e isso anula o efeito da indução. E a área também é muito grande para você fazer um loop que envolva toda a faixa de servidão. Então, em geral, a passiva não dá conta desse requisito que nós precisamos. A que poderia fazer isso é o que a gente chama de compensação ativa. Quer dizer, eu coloco cabos adicionais o mais próximo que eu puder do cabo original da linha de transmissão, alimento com a fonte externa e meço o campo magnético, realimento o que a gente chama de campo magnético, de maneira a colocar uma corrente com uma fase e uma amplitude tal que minimiza o campo magnético na faixa inteira que eu quero. Isso é chamado de compensação ativa. Quais são os problemas, principalmente considerando essa redução da ordem de 20 vezes? Você tem que... Um circuito é que faz que a área é grande, então você não tem eficiência de 20 vezes sempre. Segundo, a compensação ativa requer que você encoste muito o cabo na linha da outra e tenha uma corrente praticamente igual à da linha. Então, na prática, isso é como se fosse duplicar os cabos da linha. Então, tem uma série de problemas de isolamento e de sustentação mecânica da toa, de maneira que, em geral, isso também não costuma ser utilizado porque não é eficiente. Aqui tem um exemplo claro de como ficariam os cabos. Eles teriam que ficar colocados praticamente na estrutura da torre, ali junto com esse cabo da fonte, e vai ficar a meio metro de distância. Então, a NBR22 não permite que você deixe um cabo tão próximo da linha. Ele vai ter que ser afastado. Na hora que ele é afastado, por causa do isolamento, ele perde eficácia de compensar. Aqui, por exemplo, é a melhor configuração que a gente achou que seria possível. Então, nós ainda temos valores da ordem de faixa de 10 a 20 metros de largura, 20 metros, na verdade, no mínimo, para poder dar conta desse requisito. E a altura também ainda não dá conta, mesmo com os cabos conversadores, a distâncias que eu não sei se, no projeto executivo, seriam possíveis. Aqui, no caso, a linha enterrada, está mostrando aqui um caso tipo de linha enterrada, a distância da ordem de um metro, metro e meio, que é o habitual dessas linhas que são colocadas, e ali os quatro circuitos que vão representar a linha. Nós estamos presumindo que vai ser possível transferir a mesma potência em quatro circuitos trifásicos. Isso vai ter que ser investigado no projeto executivo por causa de questões térmicas de aquecimento. Aqui é um caso onde a gente mostra a linha inteira, como se ela estivesse equilibrada, e a região de um microtese que ela está gerando. Então, nós estamos vendo aí que está mais ou menos de oito metros de distância, seis metros de distância do centro da linha, e com alturas variando por volta de cinco metros e até cerca de sete metros de profundidade. Então, se eu quiser colocar essa linha a um microtese no solo, teria que baixar essa linha da altura equivalente que está ali na parte mais alta de cinco metros de profundidade. Isso é um estudo preliminar para ver a questão de sem usar blindagem externa e com blindagem dos cabos sem disposição, que é habitualmente usada por causa do aquecimento, senão a linha não consegue transmitir a potência que é necessário. E aqui já é colocando uma blindagem externa, que seria uma placa metálica em cima da linha e mais nas laterais dela enterrada. Então, a gente vê o efeito da blindagem, que embora ela não contenha totalmente o campo, ela meio que reflete o campo para baixo e impede que ele vá mais para as superfícies. Ainda assim, a gente observa que nós não conseguimos dar conta dos valores de campo da ordem de um microtesla ao nível do solo e também na largura da ordem de até três metros. Aqui, nós estamos vendo a gente colocando uma blindagem externa em material condutor, no caso especificamente alumínio, com a sequência ótima de cabo e com transposição das blindagens do cabo, uma sequência bastante razoável de ser implementada fisicamente num projeto executivo. Então, a gente mostra aí que o valor de microtesla está aproximadamente até três metros de altura, de maneira que, se eu quiser que essa linha dê conta, eu preciso afundá-la mais de três metros. Como nós estamos falando em torno de um metro e meio de profundidade, um metro ali à linha, estamos falando em torno de quatro metros de profundidade. Isso aí tem alguns problemas de como se vai manter essa blindagem eficaz, mas esses são problemas mais executivos e operacionais, mas que são, a princípio, viáveis de ser executadas. Concluindo essa questão, vemos que, para altear a linha hoje como ela é e garantir o campo a um microtesla, a gente teria que levantar essa linha em cerca de 36,5 metros para a fase mais baixa. Hoje, para poder manter essa faixa de 10 metros que nós temos hoje, a gente precisaria construir um projeto especial de intermissão, que, pelo que eu me informei, isso já é viável, já existe projetos que dêem conta de suportar essa linha a 36,5 metros de altura, garantindo os limites que a 54,22 não brasileira perde. Se for trabalhar com a linha enterrada, a gente tem que enterrar os cabos a pelo menos 4,2 metros de profundidade e instalar uma blindagem adicional de alumínio. Só o enterramento puro e simples não dá conta desse requisito que foi estudado. Tem alguns complicadores na questão de enterrar, além de outros aspectos econômicos, que, na prática, para a profundidade dessa ordem de grandeza, você começa a ter problema com as fundações e com obras existentes aí na região. Então, em geral, essa profundidade tem que ser mais profunda, da ordem de 10 metros. Isso só um projeto executivo, estudo geológico não definir exatamente quanto seria necessário. Eu não tenho conhecimento exato de quanto seria essa profundidade, para evitar a questão de fundações e outros complicadores, provavelmente com túnel e não com vala. Nesse caso, é uma vala dessa profundidade. E uma coisa importante tem que ser feita com túnel de corrosão e manutenção desta blindagem. Isso é uma preocupação vital, porque essa blindagem tem que ser contínua em todo o trecho da linha de transmissão. Se a gente for blindar 10 quilômetros de linha, eu tenho que garantir continuidade das placas de alumínio nos 10 quilômetros. Eu tenho que fazer soldas em alumínio. Isso é uma coisa que não é trivial de fazer. E o alumínio também é um metal muito fácil de ser corruído sobre o solo. Então, essa é uma preocupação importante que tem que ser levada em conta. Era isso que eu tinha que colocar. Eu tenho que ter atenção. Eu gostaria que o professor pudesse... Existem já alguns estudos sobre a diferença de custo que seria entre o aterramento que o senhor reconhece que, enfim, deu esses dados que são bastante importantes e o alteamento para 35, acima de 35 metros, a diferença de custo é muito significativa. Existe uma projeção porque, em geral, os cabos, a gente vê que eles estão nas ruas. Portanto, o problema de fundação não parece ser uma coisa muito frequente. Talvez tenha algumas situações. Mas, no geral, parece que, com essa profundidade e essa proteção que o senhor diz que é viável, daria... qual é a diferença de custo da área entre uma e outra? O senhor teria esse estudo? Eu não sou a pessoa habituada a trabalhar com projetos executivos de linha de transmissão. Isso, em geral, ocorre num escopo muito limitado entre as empreiteiras e a companhia da energia elétrica. Então, não me sinto capacitado em ter opinião econômica sobre o assunto. Ok, obrigado. Agradeço ao doutor Mário Leite Pereira Filho. Passo agora para o senhor.